No dia 17 de novembro, o Sr. Genésio foi alvejado por disparos de erva de fogo, foi socorrido do local, resistiu aos ferimentos, encontra-se internado no Hospital Santa Casa. No início das investigações, foi citado como possível autor dos disparos um senhor com quem ele teria tido um desentendimento porque teria batido contra o muro da casa da vítima. Nós conseguimos levantar informações, essa pessoa ainda estava custodiada na prevenciária local e nós começamos a desconfiar dos familiares, esposa, filha e enteada, que já estavam furtando o dinheiro da vítima já há algum tempo, que tem 67 anos de idade. Conseguimos informações, chegamos até um possível autor dos disparos, que é menor, que inclusive a gente tem procurado ele desde a data, não localizamos ainda, mas as duas que foram presas hoje em razão de uma data de prisão preventiva expedida pelo poder judiciário local, elas são esposa e enteada e elas confessaram os furtos, furtos sucessivos à conta bancária da vítima, cerca de 30 mil reais foi furtado da conta dele e a motivação seria, esses furtos foram praticados no prazo de 20 dias para a realização de uma festa em comemoração aos 15 anos da filha mais nova e em comemoração ao aniversário da esposa também, compra de um carro, de um veículo, de qual a gente também já conseguiu apurar de quem elas teriam comprado esse veículo e como elas teriam comprado o veículo e em razão disso o crime deveria ser cometido antes da referida festa, para que o Genésio não descobrisse que ele estava sendo furtado ao longo desse mês. A motivação é essa, a autoria imediata está definida, ou seja, mandantes são filha, esposa e enteada e a gente ainda está apurando, a investigação vai continuar no sentido de apurar quem seria o autor dos disparos uma vez que ele estava de capacete e a gente não chegou ainda a uma autoria definida. Doutora Ana Cláudia, as autoras, uma das autoras, é acusada também de violar o túmulo no cemitério no dia 31, no dia 1º de dezembro de 2015. Ela tem uma vida pregressa criminosa, só acredita que por trás dela tem mais gente? Então, a gente acredita, claro, elas não fizeram isso sozinhas, até porque o educador era um homem, né? A gente trabalha com a possibilidade de um movimento da Andréia, que é essa, que teve uma passagem realmente por violação de sepultura, né? E a gente trabalha com a hipótese de um movimento dela com esse possível atirador, o que ainda está sob investigação e o que ainda vai ser levantado em breve, a gente vai efetuar a prisão também do atirador. Essa festa de 15 anos, ela chegou a ser realizada mesmo com a vítima hospitalizada? Sim, a vítima estava na UTI, né? Pai, marido, padrasto, estava na UTI ainda, o estado dele era grave, o estado de saúde grave, a festa foi realizada nesse sábado anterior, com direito a fotos no Facebook e elas demonstravam estar muito felizes com a realização da festa. Elas vão responder pelo quê? Homicídio, tem abate de homicídio qualificado e por furto. Doutora, qualificadora? Qualificadora por título fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.